Música 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 E aí E aí Pessoal Mais um Vídeo aqui Nossa, na verdade é nosso primeiro Vídeo aqui no canal, Endgame E agora a gente vai começar uma nova série Vou morrer É 15.0 Epa Galera que a gente tava falando essa versão Lançou né galera E... Ai meu Deus, já tô com medo E deixa um like aí E favorite o vídeo, por favor Então vamos começar nossa aventura Galera vamos começar a pegar madeira Que tu me matou né? O básico Agora, agora Tem carne de Ovilha Pra mais Tem um lobo ali Tem um lobo ali É impressão minha Onde? Quebra Quebra Porque é deserto né? Não Tem deserto É Aí pega carne pra gente Eu peguei a carne Eu peguei a carne Ó, peguei assim que vou dar o papatinho Que tu me dá carne que tu me matou filha da mãe Vem Vem Nossa, tá comendo e não me esqueceu de mim Uma florzinha pra gente pintar Vou pegar chique Pra gente não fazer Não gastar... Ai... Bora torcer porque tem uma vila aqui perto Aqui vila de... Deserto? É, vila de deserto Existe se tu não sabe É, eu sei mas tem aí? Eu não sei, bora lá Depois, pera aí Um sol quente Vou explorar aqui Tô com fome Ó já Começou? Galera, olha minha... E aí tô comendo Uh, cucu Vou, galera, vou começar a colocar madeira Colocar madeira Já fez aqui, hein? Ô, galera, eu também existo É, a gente vai ter que explorar... Deserto Deserto Eu tô morrendo de fome Deserto que tem nenhum animal Não tem nem coelho Brincadeira Desci, galera, coelho Bora tentar encontrar uma vila Não é? Que eu tô morrendo de fome é aqui Vou beber água aqui Olha, um oasis Socorro Tá louca? Estou no deserto... Tem nenhum cana Pega cana de açúcar pra gente fazer livre Agora não tem mais uma explicação Então a gente tá ferrada Né, galera? Deixa eu pegar... Aqui, ó, vai ter mais cana Vou pegar cana pra gente fazer açúcar Pra gente fazer... Ai Ai, tô comendo morrendo Pega, que tem um mostrador aqui O quê? Tem um coelhinho Mata Eu não, mata tudo Eu tô com fome Aleluia! Creda, gente, estourou o áudio Eu também tô morrendo de fome Galera A vida Galera, vocês não viram ainda aqui Beleza Beleza? Aqui vai ser a... Aqui vai ser a... Aqui vai ser a... Nossa casinha Vai ser a nossa moradia aqui pelo enquanto É isso que eu ia falar Não, essa é pra sempre Pra sempre não Olha Foi pro brejo Consegui... Consegui... Socorro, Gabriel Socorro, Gabriel Socorro, Gabriel Conquista apanhando aqui o brejo Ok Acho que é de comer uma senhora Ai, galera! Agora os vilas quando a gente quebra uma aqui Eles vêm atrás assim E começam a plantar de novo A gente não precisa plantar Então não precisa plantar Não precisa plantar Não precisa plantar Eu tenho um... Então quebra daida da mente Mas não pega o trigo não Só pega a cenoura Não, eu quero fazer pão E a cenoura pronta Já Beleza? Aqui vai ser nossa moradia Porque eu não tenho que ficar louco É que eu tô morrendo de fome O moleque peguei tudo aí Agora eles plantam, ó De novo Cadê? Ô, escravo! A gente não precisa ficar gasto A gente não precisa ficar gasto A gente vai dormir junto Oi, coelho Oi, coelho Oi, coelho Coelho, coelho Tem uma caverna aqui Ótimo Beleza, caverna pronta Tudo pronto Olha, beleza Já temos casa Só falta ter um... Um templo da... Aí eu falo o tempo Cadê? Não sei Ai, ai, ai Olha o furnace O que tem? Celo de diamante Beleza, cara A gente tem... A gente tem a vida Galera, eu não sei o que Ele tá pegando tudo Eu acho que não tá só um hashtag Vou morar numa casa muito bonita Vou morar nessa aqui Eu! Essa aqui é a minha Essa aqui é a minha Essa aqui é a minha Fora, fora Beleza Aqui vai ser na minha nova Não, não Não pode matar os súditos Não pode matar eles Senão eles... Eles são os escravos Eles não podem morrer Aqui já fiz uma... Cara... Eu vou morar no alto do monte Para! Um doidice Cara! Cara o que? O coisa tá pegando fogo galera Vocês viram a apareção do Herobrine 1 Galera, do nada apareceu um village pegando fogo Ai que caramba Ai que caramba Tem uma maçã Que fogo aí Ai tem um lá Eu já tenho maçã? Ai tem uma maçã Caramba! Nossa! Isso é bom Muito bom Agora eu preciso de um cavalo Uma fornalha pra cada um ali que tem Ae! Para Gabi! Que porcaria! Vou pegar... Vou fazer picareta galera Já vou... Galera... Garela É garela Tá garela Ô amor Eu perdi a caverna O que é isso? Já tem carvão aqui Vou pegar esse carro É legal que galera Que carvão Não acaba muito Acabou Quem disse? Aou! A gente já tem um negócio pra fazer portal aqui Ok Para de abrir e fechar Galera, o Gabi tá aperreado Agora eu vou fazer uma espada pra mim De pedra Eu já tô fazendo aqui Minha Tem ferro ali Muito grande Galera Escravos inúteis Olha aqui galera Muito útil Deve ter... Nossa Construído a plantação deles lá Eu não sei porque Olha... Conquistas... Conquistadas Conquistas conquistadas Agora não sei nem onde é minha casa É... É onde é que eu posso Ah é que eu moro Eu acho É onde é que eu moro? Eu moro Eu e a... É aqui Aí a... É aqui Eu acho que sim É aqui Galera Bora ver, a gente tem que fazer uma cama Eu preciso de uma armadilha Tem até um onda aqui Caralho, tem só Eu pego o baú Porque eu tenho que pegar esse baú do Nossa, cada um pra cá Eu preciso saber como é Sela faz com Não, sela não Não é sela, é armadura Armadura com diamante Armadura B, diamante Carpintaria, olha eu consegui mais outra conquista Galera, eu não tenho galera E caretagem, eu consegui outra conquista É, pega a lâmpada Hora de atacar, eu consegui outra conquista Galera, eu não tenho Fazenda inventaria Isso Rapaz Aprimorando Pão Ai galera, eu tô com medo Deixa eu ver as minhas conquistas Eu ainda não vi Ó, eu tô com 3% Legal Hora de aventura Descubra dessas de biomas Reúno todas as 16 cores de lã Cruze um cavalo e um burro Para criar uma mola Dome um cavalo Eu quero domar um cavalo Muito domar um cavalo E a minha que a gente tem Galera, eu tô Galera, sai Para de gritar Galera, eu gritaria Galera, eu pego com os lãs Não sei Galera, a gente vai ficar nessa casa aqui para sempre Só que não Preciso achar um cavalo e domá-lo Vou quebrar esse vidro Eu tô tentando encontrar uma aldeia Digna de ser morta Ah, ah, socorro, socorro Ah não, eu tô com o machado Galera, galera Volta na vila, volta na vila Deixa tudo na vila Já tem um Iron Golem aqui Um dos objetivos é fazer um Iron Golem Eu vou completar todas as proezas Como diz para Skate Play Créditos a ele Ah, mora uma galera aqui comigo Beleza, baú feito Proezas Bora ver Vamos guardar Olha que o peitoral de ferro eu não tô usando É, eu sou uma anta mesmo Já sabia, já Vou deixar aqui a minha maçã Meus portaizinhos Vamos fazer baú já Já fiz baú já Também Não, vou colocar aqui, galera Vou ficar em cima do Eu preciso fazer uma fornalha Os esqueletos estão mais fortes Tem o Rusk agora Galera, tem o Rusk Rusk, o novo mob que nasceu no deserto Que a gente tá ferrado Tem o esqueleto também Eu quero ver o Rusk Eu quero ver Mostra o Rusk Eu quero ver Ai caramba, Jesus Esse aqui galera, o Rusk Eu já tô no Rusk O esqueleto ali, muito do seu Magalineficência Ai meu Deus do céu Ai o esqueleto agora tá muito top Ele, ele tá com uma mão aí Quando ele vai atirar Ele Toma Ele 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 fica com dois né É Eu já pego a teia pra fazer o lã Eu preciso desviar Eu tenho um stick Olha o esqueleto dando um tchau pra ti aí Galera, eu vou morrer Eu já vi Eu já vi Nossa Galera, eu fiquei com um Opa Mudinho Nossa Galera, tem todo Esqueleto Eu sou Esqueleto tá muito top Galera, isso é Indie Game BR Parece que todo mundo é meu fã Não é Indie Game BR O nome do nosso canal é Indie Game BR É, galera Credito, você já vai no nosso canal Esqueleto Galera, apresenta o Gui 5 mil Eu apresenta o Gui 5 mil Eu tô com De Gerbone Por causa Meu nome é Indie Game BR Galera Galera É, olha Olha aqui Ah, ele atira de costas Filho da mãe Ei, era pra te ser o Husky Mas ainda não vi o Husky Eu quero ver o Husky Eu já vi Galera, não tem aquele lá Aquele passado Brincadeira Aquele bicho Que tava me atacando Aquele lá que é o Husky Eu quero ver o Husky Mas ainda não vi o Husky Eu vi Olha Ah, tem um baú aqui, né O Burro Olha Um pra minha conquista Ai Morrei Morrei Não, morri Galera Eu tô carando Isso aqui E desse bauzinho Que bonito Que dia mais feliz Cara, tá muito difícil agora O Husky Tá tirando umas flechas Ele tá muito doido Caçador de monstros Consegui outra conquista Socorro Outra conquista Só uma Ai não Vai ter que atar até Tem que apertar a campainha Tem que apertar a campainha Beleza, agora eu tenho que achar alguma coisa Eu tenho que achar O que eu tenho que achar? Não sei o que eu tenho que achar Coisas Tem que achar coisas Eu tô com um peitoral muito bom aqui Que tá me protegendo demais Só que não O Husky Ai eu quero ver o Husky de novo Mano O Husky não aparece pra mim Só aparece pra mulher Toma aí Isso é muito ruim Ai Ele me dá Ai Ele me dá Ah moleque Me dá fome Me dá fome Olha o coração Amador dele Ele me dá fome Se o da mãe Vai me dá fome Eu tenho uma dura Ah Toma aqui um peitoral Tô triste Cara O bom dos bichos agora É que eles Vem com Amadura Sai daqui Sai daqui Sai 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 Minha casa Minha casa Não tá Olha o morro O cara é cego Filho da mãe Ele me dá fome Seu cu Ele me dá fome Seu cu da mãe É assim Eu gosto Galera Galera Minha comida Falta um pão Esse cara tá ali Fazendo camperismo Vem aqui Não Entrou na minha casa Não Entrou na minha Dá pra trocar Eu queria trocar Não Toque Toque Te dei um Não mata eles Senão eles são úteis Eles vão Nossa Com licença Seu filho da mãe Estou mais difícil Esqueleto Filho da mãe Ainda bem que eu tô salva Ai eu queria Nossa é na jungle É No jungle não Ai eu vou No gelo não Não No deserto não Na jungle É pra você que Cara Isso é muito top Sai Sai Ai eu vou matar É Estou na minha casa Cadê Oh my god Oh my god Pera aí Que eu vou A tua armadura Já quebrou Esse lixo Já quebrou Não O que que quebrou Meu Deus Entendeu O clipe O clipe Tá muito rápido Ei Isso não pode Ei galera Para de gritar Galera Eu vou gritar Droga Nossa Que grito Mais horrível Gente Droga Galera Eu vou Na cara deles Posso Droga Que pão lindo Ô galera Que eles são macon Tem muita aranha No deserto Ai que troquei Galera Agora dá pra organizar Se você não sabe Ó Tem que apertar E segurar E colocar Aqui Eu vou ficar com as pás Tá ferrado Eu vou ficar Entra na minha casa Na minha casa Na minha casa Eu tenho minha casa Porque eu vou entrar Na minha casa Sai Para de abrir Seu village Burro Tá ficando rio Eu te mato E agora tu pode sair Em paz Conheça Nós encerramos Pessoal Nesse vídeo Lindo e maravilhoso E tchau a todos E obrigado por assistirem E por favor Deixem um like no vídeo E compartilhem Para ajudar No nosso canal E se inscrevam também Se inscrevam aqui 5, 4, 3, 2, 1 E tchau Socorro Jesus Meu Deus Mata, mata, mata Ah não Não, não, não Ah